As meninas super talentosas ganharam a medalha de prata no aberto europeu de robótica na Alemanha. Elas cumprem medidas socioeducativas no Rio e foram tema de uma reportagem que foi ao ar no último dia 3 aqui no Repórter Brasil. As 10 meninas internas do Degas e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro criaram dois protótipos de robôs. Elas aprenderam tudo sobre robótica, sensores e circuitos eletrônicos em apenas três meses e aceitaram o desafio de apresentar o trabalho na Alemanha. A cadeira sambista robô que permitiria as foliãs idosas vestir pesadas fantasias de baiana e desfilar na avenida foi o projeto que levou a medalha de prata no campeonato que teve a participação de 54 equipes de 35 países. Meninas super talentosas!